Fala galera, Corinthians Milgrau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Corinthians perde medalhão para a final e gol de Roger Guedes acaba sendo apagado em meio a desespero da Fiel. O Corinthians venceu o Atlético-PR neste sábado, 8 por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ficou marcado, além da vitória, por ser o último teste do alvinegro antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Apesar do confronto importante com o Flamengo na próxima quarta-feira 12, o técnico Vitor Pereira ainda colocou alguns titulares em campo na vitória de hoje. O que a Fiel não esperava era perder um dos líderes do elenco para a grande decisão. A vitória de hoje começou a ser construída pela cabeça de Balbuena, após cruzamento preciso de Fagner, em escanteio. Depois, os três pontos seriam garantidos com um pênalti cometido aos 18 da primeira etapa. Ramiro levou um pontapé de Hugo Mouro, e com o auxílio do VAR, Anderson Daronca sinalizou o penal. Roger Guedes marcou e trouxe a vitória para o Parque São Jorge. Eric até descontou para o Furacão no final do jogo, mas não foi o bastante para evitar a derrota paranaense. Outra coisa que os gols corintianos não conseguiram evitar foi a preocupação da torcida após descobrir uma séria lesão do goleiro Cássio. O ídolo do timão deve ser desfalque no jogo de ida da final da Copa do Brasil por causa da fratura de um osso do pé. O mais cotado para substituir o guarda-redes é o atleta de 24 anos Carlos Miguel, que completa 25 anos neste domingo 9. O fato lamentável é intensificado pois no jogo de hoje mais cedo, contra o Atlético PR, o timão estreou a terceira camisa do time, em homenagem ao Mundial de 2012. Cássio foi eleito o craque do campeonato, fazendo defesas decisivas para a manutenção do 1 a 0 contra o Chelsea. Ainda sem uma previsão de retorno, Cássio será mais um do bando de louco que vai apoiar o alvinegro rumo a mais um título nacional. E você torcedor alvinegro, o que acha de Cássio não jogar na final? Deixe sua opinião nos comentários.